Salve rapaziada, beleza? Começando... Ai caralho, tô saindo da pista aqui Isso porque você que tá filmando, eu não Salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal Tamo indo hoje pra um eventinho que voltou, agora a gente acabou de virar de ano E resolveram voltar com os eventos Com esse, na verdade, que tem todo segundo sábado aqui em Miami E hoje vai ser o primeiro do ano, tomara que ano que vem eles continuem, né? Tava parado por conta do coronavírus Eu acho que todo mundo vai estar de máscara ainda Os eventos, os últimos eventos que a gente tem ido, ninguém tem usado máscara Vamos ver como é que vai ser esse E já tô com uma rota aqui no GPS, pertinho de casa, cara, 12 minutos Tô aqui com a namorada, ela tá acompanhando a gente hoje Os moleque tão lá também, o Caio tá lá, acho que o Senato, ele deve tá lá O Budinho ficou trabalhando, infelizmente Mas é isso aí, vem acompanhando, graças a Deus, mais um eventinho Tomara que tenha muitos eventos esse ano pra gente filmar bastante Valeu demais por quem tá acompanhando aí, quem é novo Muito prazer, meu nome é Ian Mentes Se inscreve no canal, vai tá passando aí embaixo Já deixa aquele like pra gente pra fortalecer E solta a vinheta, valeu! É, rapaziada, chegamos no eventinho Chegamos já vendo um GT3 RS Tá com escape, HRE Mais uma vez, namorada acompanhando a gente Bora, baby! Bora! GT2 RS, deve tá com escape também Rodinha Tzão Exatamente igual que eu andei em Curitiba Só que o que eu andei em Curitiba Tava com o Inotec Aí o Ronco, acho que tava um pouquinho mais alto que esse Esse carro dá pra você falar de longe se tá com escape ou não, velho Eu ouvi a 720 lá da outra esquina, tá ligado? Se fosse original você não ia nem ouvir, né? Pau! Olha que cor doida da 720 Animal, velho E essa Urus Verde aqui, o que vocês acharam? Nunca tinha visto uma Urus Verde Diferente, cara 720 nada, 765 LT, ó Galera, vários carros aqui já A gente tá de máscara, infelizmente aqui Geral tá Olha que tesão, cara Olha a barrinha estabilizadora, que animal Aqui meio imitando uma fibra, né? Interiorzinho com bride, ó que animal Os detalhezinhos, fibra de carbono ali Negócio em japonês aqui Eu nem, não faço ideia quanto que custa um Sylvia aqui nos Estados Unidos, cara Mas deve ser difícil de achar Ó, Zéado, olha essa SVJ aqui Horolzinho amarelo Capô em fibra de carbono Será que tem mais alguma coisa aqui atrás? Ó, roda bronze Da hora, velho Muito carro aqui, ó SV nova do carro, depois nós mostra Mas SV aqui, SV aqui Tem algumas Bom, com certeza tá com escape, né? Vamos ver o que mais tem aqui Vamos mostrar essa SV verde Olha aqui a braba Aqui tem uma preta Brilhante Famoso Nero Aldebaran O nome da cor E aqui famoso também Verde Itaca Ó, os detalhes tudo em verde Fibra de carbono ali no console central E olha essa roda Da hora ou não? GTR aqui Só com o Corta-malas em fibra de carbono Rodinha 430, cara É difícil ver aqui nos Estados Unidos F430 Você vê muita 488 Mas 430 e tal É muito difícil Ó, não adianta, velho Esse carro sempre vai continuar lindo Bonita demais, velho Olha a cor desse Aston aqui Que doida Tipo um marca-texto A E488 Spider Ela é cinza fosca Isso aqui é pintura, hein? Tesão Tá com HRE? Não Anchory Sei lá, não sei falar o nome dessas rodas Mas bonita pra caramba Ó, os banquinhos Racing seats Bonito pra caramba E vamos mostrar ali, ó TDF Que vale a pena Mano, esse carro eu acho maravilhoso, cara Prata é a cor Eu odeio prata Eu não gosto de carro prata Mas, cara Quando você pega uma TDF Ou uma LaFerrari, por exemplo Uma Aventador Uns carros assim Que já tem umas linhas Que chamam a atenção, cara Aí fica bonito demais Olha isso aqui Isso aqui não tem nada de feio Ó, tudo de fibra de carbono Chegou uma huracãzinha ali Mas olha a Deus aqui, galera Olha a Deus Meu amor Minha vida Minha paixão Scud Scud Nossa, aí sim Baby Você e ela São meus dois amores Na minha vida Ela tá em primeiro Ela tá em primeiro? É amor Mas é o dia Ela que tá dizendo Ai, coisa linda Um minuto de silêncio Nossa, bonita amarela, hein Bonita amarela? É, né Giallo Modena Famosa Olha aqui, galera Uma F12 normal Olha a diferença pra TDF Isso aqui é um milhão de dólares E uma F12 aqui sai uns 250 mil dólares Interiorzinho aqui Vou mostrar que tá aberto Da hora 812 aqui Cara, eu amo essas rodas É muito bonita Ainda mais center cap vermelho Combinando com as pinças Ficou show Interior também é vermelho, ó Mas olha que foda de carro preto, cara Tudo respingado Nossa Primeiro carro da minha vida foi preto Nunca mais Não quero carro preto, véi Eu acho lindo pra ver Mas pra ter Tô de boa 488 Spyder Com aquela mesma marca, ó A-K-A-N-R-K-Y Como é que fala isso? Anchory, Anch... Sei lá Racing Seats Olha que tesão Não, o Viperzão aqui Que brabo É um ACR? Não, acho que não Olha o tamanho da asa, velho Que animal Não, acho que é um ACR sim Não é não? Talvez, ó O cara colocou na placa Eu não sei diferenciar Não manjo muito de Viper Mas eu acho que Viper normal Não tem essa asa Claro que o cara pode colocar Mas eu acho que é um ACR sim Aston aqui Outro ali Olha lá, velho GTR Meu Jesus 33 ali? Isso aí Olha aqui esse Turbo S Que que o cara fez Cheio de faixa e tal A roda ele deu uma diferenciada Botou essa faixa aqui Retrovisor Aí plotou aqui também Vocês curtiram ou não? Tá com escape, ó Dá pra ver aqui Com certeza tem escape Isso aí Vamos mostrar o 33 aqui Sempre confundo 32 com 33 Olha que tesão Nossa Olha a roda de trás aqui Tá aqui, ó Rapaziada Deixa eu mostrar Rodinha Tesão Ótimo, meio Liberty Walk Sei lá Ó o interiorzinho, ó Volantinho sai Tesão Capozão em fibra de carbono Tá chique, cara A pintura novinha Ó Fibra de carbono aqui RB 26 Esse motor é foda Volante do lado esquerdo, rapaziada Do lado direito Perdão Aqui, ó Ó o Insta do cara Pra quem quiser dar uma conferida Aí Não gostou, baby? GTR antigo? Não? É um clássico, baby Rapaziada, olha aqui Que tapa na cara 765LT Olha que carro top, mano Nossa Os bancos me lembraram Um DSV Bem parecido Vou até deixar na tela aí Olha que tesão Mano, animal Olha aqui, ó Carbono forjado Aqui por dentro, cara Que show Ó, tudo, tudo, tudo Aí agora sim Ó, tudo carbono forjado E eu acho muito doido Esses escapes aqui no meio, ó Nossa Essa aqui tá com escape Ah não, não é 765LT não 720 essa daqui E agora pra nós diferenciar Porque eu vi, cara Uma 765LT entrando Exatamente nessa configuração Nesse azul bebê Então a gente vai procurar ela depois E eu vou mostrar aí pra vocês Mas essa daqui é 720 normal Mas essa aqui com certeza Tá com escape E olha essa Urus aqui Que tá do nosso lado Gostou, baby? Quer uma Urus assim? Não? Não gostou? É, eu gostei Eu só não faria a minha assim Mas é da hora Olha toda camel, né Que fala Detalhezinho em fibra de carbono As rodas, o tamanho Jesus Mais uns carrinhos ali E vamos ver pra lá Olha aqui o que chegou, rapaziada Desculpa Caio Me desculpa Mas é a SB mais linda do evento, cara Mano, eu sou viciado em azul E olha esse azul Meu Jesus amado Olha essa cor no sol Meu Jesus Cara, o escape dela Escape dela até disparou o alarme ali Bota fé Mas olha isso, mano Que maravilhosa Let's go Let's go F8 tributo aqui Gealo Modena Provavelmente essa cor Padrãozinho Ferrari amarelo Interior Não sei se vai dar pra ver Bonita, né, cara A E675LT ali R8 aqui Olha que roda doida É Volsen, né Interior tipo Terra Cota A marca do som aqui, ó Bangalufsen Tesão R8 Turbo S 992 Isso aqui eu acho que é Gridushall Nome dessa cor Animal Olha a telona Nossa, que tesão Nunca tinha visto o interior de um Bonito, hein Olha Que mais que entende interessante aqui Esse aventador tá diferente, hein Olha as rodelas Doida demais, cara Quando eu falo doida Não é que eu faria na minha Mas é bonito de ver, cara Aqui na gringa é muito massa Você ver os carros diferentes, velho A galera mexe pra caramba nos carros Isso que é da hora Bota escape Bota a roda Bota os kits doidos Tesão Performante Animal Cor linda também, cara Adoro essas cores diferentes Ah, aqui, ó Que eu falei Lembra que eu falei pra vocês Que eu confundi lá A 720S com a 765LT Olha ela aqui Olha que maravilhosa Falei que eu adorava esses escapes Aqui no meio, ó Não, ó Que tesão E a mesma configuração, cara Nesse azul bebê aqui Tesão demais Olha a insignia aqui no cantinho Aí Até na roda ali, cara Olha lá no canto Detalhezinho Animal, velho Animal Olha esse GT2 RS Que tesão Cara, eu tava na estrada Na i9-5 Vindo pra cá Ele passou a milhão, velho Eu fiquei sem entender nada Não deu nem tempo de pegar a câmera Nada Olha que tesão, cara E não é plotado não, hein Ou é Não, é plotado sim, ó Mas dá pra ver aí Mas é adesivo Adesivo ou colante? Eis a dúvida Maravilhoso, cara Olha as rodas do GT2 RS aqui Tesão, cara Esse GT3 RS é o que a gente viu lá na entrada Ó, tá com o Vasec Package Dá pra ver no banco ali, ó Vamos ver Vasec RS Capozinho feio de carbono HRE Rodas maravilhosas Tesão E aí, GT3 RS Ou GT2 RS? Quem que vocês preferem? Outro GT2 aqui, né? Aí 720 720 Acho que não tem outra 765 LT Não, tem sim Tô vendo daqui A gente já vai lá ver Rapaziada, difícil de ver, hein Murse Nem duas ainda Uma Roadster ali É muito difícil de ver aqui, cara Por incrível que pareça Ó, roda É a anterior Aventador Chama Murciélago Bonita? É clássica pra caramba também Só que não é roda em fibra de carbono É meio que plotado Ou aqueles Não, calma É fibra de carbono ou não? Não, não é não Tá ligado aqueles Aquelas pinturas hidrográficas Que mergulham numa água e tal? Eu acho que é isso aí Essa roda É a Murse Roadster aqui Só que essa eu acho que é a LP640 Essa é a 6.2 Torzão Vou mostrar Interiorzinho Ó, manual Uau, cara Aí sim Aí representou Olha aqui 600LT Roxa Linda, cara Com o roof scoopzinho ali, ó Igual daquele cara lá O Vehicle Virgins Olha que linda Cheia de fibra de carbono Teto inteiro, ó Maravilhosa E olha essa 720S aqui Que doida Interiorzinho marrom E um azul bem escuro Vocês estão vendo? Maravilhosa SVJ saindo aqui Claro, os caras saem com a porta aberta E esse GT2 RS aqui, galera Tanto que o cara mexeu Olha isso Vitrificação aqui Pintura vitrificada, né? Olha o retrovisor que ele colocou Diferente, velho Olha o tamanho dessa asa Estilo GT2 RS É isso aqui É um GT2 RS, né? Não sei se eu falei que era GT3 Mas é um GT2, ó Tudo fibra de carbono Animal Aí 720 aqui Perdão, 675LT Linda 720S ali, ó E a 765LT aqui, ó Até com placa provisória O cara deve ter acabado de comprar Então, olha isso como é nos Estados Unidos Placa provisória É tipo, o cara tem um mês Pra ficar com essa placa Até ele pegar uma tipo de metal Assim, ó E olha o tanto que o cara já modificou Já fez essa plotagem muito doida Já colocou o adesivo aqui Trocou as rodas por voo Sem Mano, animal que os caras fazem, velho Paga o pau demais pra galera que mexe aqui Ah sim, pra vocês que não perceberam, ó Esse e esse é do mesmo cara O mesmo dono E o GT2 RS também Falo isso porque eu conheço o cara Vou até deixar o Insta dele aí 675LT A 765LT E o GT2 RS Mesmo cara Tesão Vamos pra lá rapidão ver o que tem lá Ó Os Ford GT aqui É que a gente sempre vê esse carro nos eventos, né baby? Esse carro aqui sempre tá nos eventos, ó Cheio das assinaturas ali Que da hora Mostrar o interiorzinho Cadê o Stormtrooper que ele sempre deixa? Ali, ó Tanto que eu já conheço, ó Stormtrooper bem aqui O cara sempre deixa Interiorzinho Que tesão Ó o que o cara escreveu aqui Por favor não toque a minha garota Se eu posso tocar a sua É tipo Por favor não toque na minha garota A não ser que eu possa tocar a sua, tá ligado? Olha a cor desse Ford GT aqui Que linda Animal Aqui começam os carros de baiano Que carro baiano? Não, baby Carro... Diferenciado, vai Porque a galera gosta de mexer mais Ela fala isso porque ela viu a 135 aqui Com as coisas da Louis Vuitton Os detalhes azul Ó, tem muito carro mexido Já mostramos Olha isso aqui, rapaziada Coisa doida Olha que coisa doida Olha o somzão aqui JBL Não, SPL Nossa Que bagulho doido, cara Olha Que doida GTRzinho E tem um GT2 RS Acelerando pra lá Resão, véi Os barulhinhos da turbina E olha o Huracan lá Que doido Não sei se é Libertura Ó, Marcão não ativa Marcão não ativa Eu tô na live aqui, ó Marcão, gente, boa Deixar o canal dele aí pra vocês Instagram Curte o carro pra caramba também Olha a cor que maravilhosa Dessa Gran Cabrio aqui Não dá, né, baby Azul fica lindo Em qualquer carro, cara Olha o interiorzinho Detalhe em azul também Da costura Fibra de carbono Tá bonita a Gran Cabrio, hein Detalhe em fibra de carbono Ó, muda o carro Aí A MG GT aqui Dá pra ver Olha essa toda pretona Invocadona Uma RX7 aqui, ó Raro pra caramba O volante lá do lado esquerdo É do lado direito, perdão Diferente Olha isso, rapaziada Nem tinha visto que tem um carreira GT Aqui Maravilhoso Nossa, velho Saudade de ver um carreira GT Que show de bola Carro que o Pawalker morreu, né, galera Infelizmente Foi o carro que o Pawalker morreu Quem tá ligado Sabe Mas é um ícone, velho Mano, olha o R34 ali Que coisa linda, velho Maravilhoso Ó, meninão tá de carro novo Tá de carro novo, né E é isso Tchau pra SV Tchau pra SV e Oi SV Roadster Oi SV Roadster Mostra o carro aí Mostra o carro aí O interior mudou alguma coisa? Mano, não mudou O interior não mudou A única coisa dessa aqui É que ela é o ano mais nova, né Ah, é o ano mais nova? Ela vai dar pra ela 2017 2017? É, 2017 Último ano de fabricação da SV É? É, SV É, as últimas caídas Cai, cadê a cor? Vamos descobrir a cor Não é aqui É aqui Acho que é lá no porta-malas, né, não? Mas depois você descobre, velho Não é arance o Borealis É um laranja meio pérola, sei lá, né Olha aqui essa daqui, rapaziada Olha os detalhezinhos azul Bonito, hein, velho Olha que tesão azul Diferente essa SVJ Ó, o cara tem até ali no aerofólio os detalhezinhos Animal Diferente, né Linda demais Curtiu? Mano, que azul é esse? Da hora o azul, né, mano Que azul é esse? Que azul é esse? Curtiu, mergão? Demais, velho Curtiu? Você curtiu? Demais Pera aí Ó, você vai descalço? Não, eu tô que não vai pegar o cor de start Deixa eu acelerar, então Ah, não, então vai Não, mas pera aí, vai Liga aí, liga aí Tchau, tchau Ih, falou que não pode Beleza, beleza Mas já juntou a multidão aqui já Já causou um pouquinho, né Os caras azedarem em ficar acelerando aqui Não pode Olha aqui que tesão, rapaziada O 34 RB26 Ali no motor, ó Tá vendo? Tesão, mano Icônico Botaram do lado aqui, ó Do 33 Volantinho aqui Do lado direito Que animal, velho Você curte, Marcão? Os 33 e o 34 ou não muito? Ah, demais, né, velho? Quem não? Aqui é 33, não é 32, né? É, são 33 33, eu confundo 33 e 32 Mas o 34 é bonito, né? Não, 34 não dá, velho Que coisa linda Você não gosta, né, baby? Você acha velho? Claro Você acha velho Velho, mas não é nem o gostar Esse carro lembra a gente tanta coisa doida, né, velho? É tipo isso É o que representa, cara Realmente, perto do 35 ele fica antiguinho Ele é mais no interior, né? Mas não dá, cara Isso aqui o que representa, ó Ó o Geteco Ó o tamanho das rodas do Geteco, velho E aí, baby? O pneu horroroso é aquele? Hã? O pneu horroroso é aquele? O pneu de arrancada, baby Ah Deve ser um pouquinho forte, entendeu? Tem que ter aquele pneu Ó os Geteco aqui, rapaziada Ó o tamanho do pneu disso aqui, mano Parece uma boia Nuh Será que tá forte? E olha esse que bom gosto, mano Ó, que GTR lindo, cara Bonito, né? Nossa Olha esse escape, velho Monteira meio queimada Lindo, velho Lindo, lindo, lindo Aí o Nismo aqui Maravilhoso Ó o lotinho ali Ó o banco aqui, baby Do Nismo Detalhe em vermelho Maravilhoso Mas é isso aí Encerrando o vídeo Tomara que os eventinhos Comecem a voltar, cara Saudade de mim Evento em final de semana Se curtiu Deixa aquele like pra gente Pra dar aquela fortalecida Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Vai tá passando aqui embaixo E vamos todos rezar Para que os eventinhos Comecem a voltar A gente tá no começo de 2021 Esse ano vai ser com certeza Melhor que 2020, né? Porque 2020 não teve nada Foi brabo Mas é isso aí Valeu demais, rapaziada Tamo junto Fiquem com Deus E até uma próxima Até Tchau 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 Tchau